Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz nesse fim de semana quem me acompanha sabe que eu moro em Tapimirim, no interior do Espírito Santo então quando eu vou pra Vila Velha eu sempre aproveito pra passar no shopping e fiz umas comprinhas que estavam faltando, sabe? Principalmente de higiene aqui pro Javi comprei umas coisinhas pra mãe e umas coisinhas pra mim mas eu comprei mais do que eu realmente estava precisando e eu sei que vocês amam o vídeo de comprinhas então vou mostrar tudinho pra vocês agora eu ia colocar um tripézinho assim paradinho e mostrando mas eu acho que se eu virar a câmera e mostrar item por item vai ser mais fácil é isso, vamos lá, vou mostrar logo pra esse vídeo ser bem objetivo e eu vou dando diquinhas do porquê que eu comprei, ok? Vamos lá muita gente me pergunta, principalmente no Instagram o que eu tô passando na barriga pra estria e eu uso esta combinação aqui, gente, desde sempre esse da Mostela creme de estria, tá vendo? ele é bem carinho, tá? Ele foi R$170 mas eu usei na gestação da Maia, não me deu estria e aí eu resolvi continuar usando ele também na gestação do Javi e eu uso o Bio Oil junto, esse Bio Oil foi R$45, se não me engano, R$44,90 acho que não tá mais o preço aqui mas é essa combinação, então eu preferi continuar com ele e não mudar, tá? eu acho o cheiro meio forte, assim, eu não gosto muito do cheiro deles mas é aquilo, é o que tá dando certo, então eu continuo com eles se você não me segue no Instagram, já segue lá Daniela Underline Viana comprei gase, soro, álcool né, pra poder fazer a limpezinha é bom ter, né, em casa pra não precisar sair correndo quando o bebê já estiver nascido e esse... ai, qual o nome disso, gente? cotonete, não é cotonete, né? são rastas flexíveis desse tipo aqui que é específico pra recém-nascida eu usava muito na Maia pra tirar a melequinha dela e também pra fazer a limpeza do ouvidinho tá bom? e eu também gostava de secar o umbiguinho com esse cotonete eu usava o cotonete pra tudo, gente então, fiz essas comprinhas aqui vou levar uma chupetinha eu lembro que a Maia só aceitou essa chupeta aqui tá vendo? com esse bico tradicional aquele biquinho redondinho, gente a Maia nunca gostou até hoje ela não usa mais chupeta mas tipo, até a mamadeira se tiver aquele bico bem redondo ela não gosta, sabe? então, eu já deixei já aqui vai se precisa, né? mas eu pretendo, tipo, não usar até ó, foi 21,79 porque eu tô com medo da Maia querer usar chupeta só porque vai estar vendo o Javi usando chupeta então, eu prefiro não dar chupeta mas se precisar, já tem é... mas o quê? ah, comprei este sabonete da cabeça aos pés de glicerina eu uso na Maia também ele até hoje, gente eu adoro esse sabonete então, comprei comprei o micropore que é bom, né? tem em casa é... isso aqui eu já tinha comprado antes esse kitzinho, tá vendo? que já vem já a tesourinha eu sempre uso a tesourinha eu nem uso esses dois aqui mas essa tesourinha aqui é muito boa então, eu comprei só o... deixa eu ver se tá com preço aqui atrás tá, ó R$ 26,90 esse kitzinho com a escova e com o pente da Buba eu tô gostando muito dos produtos da Buba e mais o quê? vamos lá ó comprei isso aqui eu acho que é mais um sei lá, um mimo, sabe? porque eu não vejo muita necessidade em ter isso deixa eu ver o preço ó, R$ 31,90 eu comprei a maioria dessas coisas na Sattler Baby do Shopping Vila Velha é... não é um produto essencial, sabe? você não precisa ter mas eu acho bonitinho e... sei lá eu gostei quando eu comprei pra Maia da Maia era de golfinho e aí eu comprei agora girafinha pro Javi deixa eu virar a câmera pra poder falar uma coisinha com vocês então é... a amamentação da Maia foi extremamente difícil eu sempre falava assim eu passava por mil partos normais, sabe? eu passaria por mil partos normais mas a amamentação, gente pra mim foi mil vezes pior foi mil vezes mais difícil eu tava completamente despreparada pra amamentação eu acho que eu foquei tanto no parto normal em estudar o parto normal pra nenhum médico cesarista, sabe? me enganar na hora lá do plantão, né? não sabia quem era o plantonista então eu deixei meio que a amamentação de lado eu pensei assim ah, gente a amamentação é super natural tipo o bebê vai nascer o leite vai sair eu vou dar o peito e acabou mas, gente não é assim e eu confesso que é o que me deixa assim, mais mais assim não é angustiada mas o mais medo, sabe? é da parte da amamentação depois que o Javi nascer então eu já meio que comprei algumas coisas pra deixar aqui porque eu lembro que eu não tinha nada de amamentação e eu falava Léo, vai na farmácia e compra isso Léo, meu marido pra quem não sabe eu falava vai na farmácia e compra isso vai na farmácia e compra isso e ele acabava comprando qualquer coisa assim porque ele também não conhecia nada comprava gastava dinheiro porque ele acreditava no que a pessoa tava indicando pra ele no final ele gastou um dinheirão e não foi assim os produtos legais sabe? e os produtos não foram legais e sei lá não adiantou aí a Maia mamou 15 dias no máximo no peito aí eu dei uma mamadeira depois ela não quis nem mais botar a boca no meu peito só queria a mamadeira enfim, gente eu nem falei nada de relato de amamentação porque foi muito tenso e eu não quero nem tipo assim assustar ninguém sabe? porque cada um vai ter a amamentação de uma forma então eu espero muito que o AVI seja diferente mas se for parecido com a Maia eu já quero ter algumas coisas em casa pra não precisar sair correndo pra comprar uma coisa que eu queria muito comprar que na época da Maia eu não tive essa rosquinha aqui tá vendo? é rosquinha de amamentação porque meu peito gente no segundo dia já estava sangrando saindo casquinha saindo pele tava machucando demais porque a Maia tava com a pega errada e eu botava o sutiã quando eu tirava o sutiã o sutiã estava cheio de pus já vinha a pele do meu peito junto então assim eu não tava nada preparada como eu falei agora essa rosquinha eu acho que ajuda muito tá vendo? que aí o bico vai ficar aqui não vai estar em contato com o sutiã então pode cicatrizar mais rápido o peito não foi baratinho eu tô com refluxo por isso que toda hora eu tô fazendo isso tá gente? foi R$79,90 assim se você não tem condição de comprar tem vários tutoriais aqui no YouTube gente que ensinam a fazer essa rosquinha com pano de boca com aquele fraldão sabe? você torce ele dá um nozinho e coloca eu preferi comprar rosquinha que eu acho mais prático então comprei espero nem precisar usar mas se eu usar eu conto pra vocês como é que foi tá? porque a minha intenção é ficar fazendo vlog ai meu braço tá cansando de ficar assim cara eu preciso botar esse negócio aqui em algum lugar mas calma outra coisa que eu já comprei olha é qual o nome disso? colher dosadora por quê? porque quando você quer dar um alívio pro seu peito você pode dar o leite o seu leite no copinho ou na colher dosadora eu lembro que a mais se afogava no copinho porque ela não conseguia beber no copinho e eu não tinha colher dosadora em casa então eu dei a mamadeira mas eu já resolvi comprar foi R$39,99 esta colher dosadora pra ter aqui vou usar não sei mas se precisar já tem entendeu? e comprei esta mamadeira da Avente essa pequenininha aqui tá vendo? ela é menor gente a Avente sério essa mamadeira com esse bico pétala que é o que a Maia tem até hoje Maia tem dois anos e quase três dois anos e oito meses e é muito resistente gente essa mamadeira sério cai no chão não quebra o leite não vaza daqui sabe? não fica pingando é excelente por isso que eu comprei agora a dica é pesquisa preço porque na Sattler Baby esta mamadeira estava R$99 eu achei cara não comprei quando eu fui na farmácia eu achei por R$74 deixa eu ver se está aqui o preço não está aqui o preço porque eu tirei mas estava R$74 aí eu já aproveitei para comprar então pesquisem o preço porque assim é absurda a diferença de preço de um lugar para outro pretendo usar? não pretendo usar mas se precisar já tenho e eu sei que um dia eu vou usar para beber água para botar suquinho então assim foi uma compra que eu fiz que vai ficar guardada vou tentar dar no peito direto se precisar da colher dosadora tem se não der certo com a colher dosadora eu vou para a mamadeira não vou me estressar porque eu quase entrei em depressão pós-parto por causa de amamentação então assim eu vou tentar levar a forma mais leve possível vou fazer de tudo para dar no meu mamar vou contratar consultora de amamentação para estar aqui comigo vou tentar fazer laser laser é uma coisa também que funciona muito que todo mundo fala e na época da maia eu não fiz eu nem sabia que isso existia então eu vou tentar de tudo se eu não conseguir gente vai para a mamadeira e pronto eu não vou ser menos mãe por causa disso sabe então é isso na minha cabeça eu estou assim vou sofrer cada vez menos e eu vou estar com a maia também aqui então assim gente eu tenho que levar da forma mais leve possível e essa é a dica que eu dou para vocês também leve da forma mais leve possível porque é uma fase vai passar depois você vai rir disso tudo e outra comprinha eu vou virar agora a câmera porque vocês também não precisam ficar olhando o mercado o tempo inteiro beijo esta aqui gente foi uma outra comprinha que eu fiz que eu já quero deixar aqui em casa porque porque eu usei emprestado da minha amiga e a maia usou bastante para cólicazinha sabe tem essa ervazinha aqui aí eu coloco essa erva aqui dentro vira um cintinho tá vendo eu coloco aqui dentro vira um cintinho para o bebê aí eu coloco 15 segundos no microondas isso quentinho e alivia muita cólica do bebê veja foi 39,90 tá ó tem velcro tal aí depois que está quentinho por 15 segundos você coloca aqui dentro coloca na barriguinha do bebê e alivia muito a maia ficava super aliviada com isso aqui então eu resolvi comprar deixar tomara que ela não tenha cólica mas se tiver é aquilo já tem em casa não preciso sair correndo para comprar esses foram os itens gente que eu achava super importante eu já ter em casa sabe claro que vai de cada um tem gente que vai preferir esperar para ver se a criança tem cólica para poder comprar e tal como eu já passei por isso e eu não achei uma experiência legal ainda mais eu que moro no interior eu preferi já ter já essa compra feita e é isso agora eu vou mostrar as outras comprinhas gente eu comprei essa etiquetadora rotuladora por R$219 foi na Calunga e o refil eu comprei por R$47 e alguma coisa não precisava comprar o refil agora mas foi o que eu falei eu moro longe então eu fiquei com medo do refil que vem aqui não ser o suficiente para tudo que eu tenho que etiquetar aqui em casa então eu já comprei logo um refil para deixar de reserva mas gente essa etiquetadora sério eu queria isso há muito tempo há muito tempo eu vou etiquetar minha casa inteira eu queria muito isso muito, muito, muito quando eu estiver etiquetando aqui as coisas eu vou botar principalmente ali assim que eu comprei as colmeias para botar nas gavetas e aí eu vou escrever bori RN bori P bori M bori G que aí fica mais fácil na hora de guardar eu já saber onde está cada coisinha sabe e aí eu vou mostrar lá no Instagram quando eu estiver já etiquetando então me segue Daniela underline Viana ó o Javi estava precisando ainda de bori de manga comprida branco para colocar principalmente embaixo da saída maternidade essas roupinhas de tricôzinho sabe que ele não tinha gente aí eu comprei foi R$59,90 e vieram dois bori está vendo por R$59,90 0 a 3 meses comprei comprei esta blusa gente de 0 a 3 meses também ó por R$39,99 porque eu não resisti não resisti sério eu achei muito perfeita essa blusa então eu comprei e na Sattler Baby eu também comprei isso aqui que eu esqueci de mostrar ó é paninho de boca gente ele estava precisando de paninho de boca então eu comprei estes dois aqui foi o mesmo preço R$15,90 deixa eu ver se isso também foi R$15,90 R$15,90 eu particularmente prefiro esses mais simples do que com babado com um monte de coisa porque eu acho que fica muito bruto para recém-nascido sabe acaba arranhando o rostinho da criança então eu prefiro esses simplesinhos aqui baratinhos e usa muito pano de boca comprinhas para mim estava precisando de sutiã de amamentação que eu não tinha aí eu comprei esses dois aqui foi R$89,90 eu acho que eu comprei na Rene foi na Rene que eu comprei R$89,90 veio um preto e um bege vocês sabem como é que funciona né gente ó solta aqui solta e aí dá uma mar acabou fecha eu acho que depois eu vou ter que comprar mais porque suja muito vaza muito leite enfim comprei ai chuchinha de cabelo gente aqui eu falo chuchinha de cabelo não sei se vocês falam elástico o que vocês falam aí mas eu falo chuchinha de cabelo foi R$10,90 eu sempre perco muito isso então eu sempre preciso ter comprei um pijamão gente não foi barato confesso ó é de calça calma aí deixa eu tentar arrumar isso aqui pra mostrar pra vocês melhor calma aí ó vou mostrar aqui assim por alto ele é de calça gente é mega confortável sabe mega confortável tem esse detalhe aqui no pé ele é de cintura alta então não vai ficar incomodando sabe embaixo nada se por acaso vier a ser cesárea o parto mas eu quero que seja normal se Deus quiser e aqui ele é bem chiquezinho ó a manguinha também é assim e é de botão então eu achei ótimo porque eu desabotou aqui pego o sutiã de amamentação boto o peito pra fora dou mamar fecho então até em casa assim eu vou conseguir receber visita tudo mais de pijama confortável não vai tá nada vulgar sabe então resolvi falar aqui com vocês que é mais fácil assim é eu tava procurando camisola de amamentação só que a camisola de amamentação tava tudo tipo duzentos e pouco e é nesse estilo de da ai do sutiã é de alça fininha aqui pra aí você vai tá de camisola e ai você abre né abre assim bota o peito pra fora dá mamar e tal mas eu acho que eu ia ficar mega desconfortável de tá só com aquela camisola porque tem aquele babadinho sabe acho que fica meio sei lá fica meio sexizinho assim pra receber um homem em casa por exemplo então assim eu acho que eu não ia ficar confortável nem pra receber ninguém na maternidade e nem pra receber ninguém em casa usando aquele tipo de camisola então quando eu vi esse eu achei mega estiloso fechadinho ele é todo fechadinho e ele por mais que seja de manha comprida e tudo mais ele é um tecido muito leve então assim eu não vou sentir calor com ele e eu vou tá tapada eu vou tá confortável e eu comprei G assim bem grandinho pra eu ficar o mais confortável possível e eu consigo receber todo mundo e depois de do pós-parto eu vou continuar usando sabe continuar tendo esse pijama em casa pra eu usar foi 179 reais na Renner não é barato eu sei que é caro mas resolvi ter uma peça dessa sabe pelo menos uma porque eu lembro que na Maia eu não tinha nada disso e eu senti falta porque eu ficava botando short com aquela calcinha de pós-parto sabe de absorvente e assim eu não tava confortável com as visitas aqui e eu vestida daquele jeito e aí eu ficava de blusa aí eu levantava a blusa toda aí minha barriga tava pra fora assim ai gente sério não tava confortável então eu comprei esse e se bobear eu ainda vou comprar outro depois mas se eu comprar eu mostro pra vocês agora eu vou mostrar as últimas comprinhas que foi o que eu comprei pra Maia porque eu não resisto gente não resisto eu tava precisando de meia pra ir pra escola porque eu não sei como que essa menina perde meia assim desse jeito mas vamos lá é foram comprinhas bem assim ó esse shortinho ó tava na promoção por R$19,99 porque a Maia tá precisando de shortinho sabe esse shortinho pra ficar em casa assim molinho ela tem muito short de sair de tipo jeans aí acaba que não é confortável comprei por R$29,90 cinco meias cinco pares de meias branca e ela precisa muito né pra ir pra escola usa muito suja muito e perde muito então comprei e comprei gente nada mais nada menos do que este tênis perfeito ó abre aqui atrás gente esse tênis comprei na Renner foi R$99,90 e eu estou apaixonada ela precisava desse tênis não precisava mas quando eu olhei eu falei gente é cara da Maia tem glitter a Maia tá com uma coisa de glitter agora que sério tudo que tem glitter ela fica apaixonada quando eu olhei esse tênis eu falei cara é cara da Maia eu preciso levar pra ela ela já botou no pé não quis tirar só tirou pra eu poder gravar o vídeo mas eu amei 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 muito nossa vocês estão filmando assim né uhul ai gente olha ainda bem que vocês não me abandonam olha o dedo aqui gente essas foram as comprinhas minha tosse continua em dia tá e eu fiz mais uma compra na Sattler Baby que foi de um berço Moisés bem pequenininho gente é um berço muito pequenininho quando chegar eu vou mostrar pra vocês é porque não tinha lá no estoque então depois eu volto lá pra pegar o berço e aí eu mostro pra vocês quando a gente montar mas é a coisa mais linda do mundo eu achei lindo sabe ele é pequenininho vai usar no máximo uns 5 meses mas a gente ficou com muito refluxo esse refluxo tá acabando comigo ai vamos lá vou falar rápido pra finalizar esse vídeo depois que o Javi não estiver mais usando esse berço a parte de cima do berço vai servir pra guardar brinquedo vira um porta-objetos sabe e a parte de baixo do berço vira uma escrivaninha vira uma mesinha e foi 600 reais então eu achei que valeu super a pena e tô doida pra chegar aqui pra mostrar pra vocês e ele vai dar exatamente aqui ó nesta parede vai ficar perfeito vai ficar lindo é mas o que eu tinha que falar é isso tive problema com os adesivos pra botar na parede ó ainda não resolvi nada disso sei que estou mega atrasada é o adesivo não chegou tá voltando pra São Paulo não entendi nada sabe não sei se eles vão me devolver o dinheiro ou se eu vou ter que esperar voltar o adesivo ou se eu tenho que comprar outro adesivo enfim ai gente é tanta coisa pra fazer ainda que eu fico doida mas era isso que eu tinha pra falar essas foram as comprinhas se tiver mais alguma compra que assim que vocês acham muito importante pode deixar aqui nos comentários tá que eu vou amar ler eu amo essa troca né da gente e é isso gente me segue lá no instagram daniela underline viana e até o próximo vídeo um beijo tchau tchau